Fala galera, beleza? Que quem fala é o Vitão89, beleza? Vou deixar o Instagram aqui Então, tô levando lá agora no Pet Shop, que aconteceu uns probleminhas aí Descuida o meu, mas ele tá bem, beleza? Lá vocês vão entender Aqui, tô deixando o link do meu Instagram aí embaixo aí, pra vocês na descrição E vou deixar o site aí da Polishop também, que tá com várias promoções e tal Depois eu vou passar mais detalhes, beleza galera? Então, vamos lá no Pet Shop agora, cuidado lá, que ele tá precisando, mas ele tá bem, beleza? Vamos lá? Chegamos aqui galera, ansiedade do bichinho Nem parece que o bichinho emagreceu, né Lá? Vamos lá no Casmo? Vamos lá? Tá bom, vamos lá Vem cá Deixa eu tirar a pera, Lá Fica difícil, Lá Vamos lá no Casmo? Vem Olha lá que o Casmo que cuida dele Olha o Casmo enrolado aí Casmo, ó, emagreceu demais Tá cheio de carrapato saindo dele Tá doido, é só vim aqui, só vim aqui que ele não para quieto Vem rapaz Vem, é grandão Tem uma moral também não Tá se sentindo cheio de cachorro É Olha pra você ver aí, essa parte de cima aqui, ele aqui assim, ó Tá até ferido Vai pra trás aí pra você ver Tá um monte Ali perto da coleira, pra você ver, tá até ferido Tanto que tem Olha como emagreceu Bom que parece que ele ficou doente, né Segura ele aí pra você ver Que sim O dedo dele agora que tá tampando Vai pra você ver Tá até ferido Olha o monte Aqui, no caso aqui Só pra eu ver, acho que eu dou um remédio mesmo Nexcarg, companheiro E Até que a anemia você não tinha guardado Dessa vez eu dei só Acho que ele não passou mais igual aquelas vezes E ele nunca lotou assim Ele até começa a ter um princípio de anemia Aí você entrava com a vitamina também Pra evitar ele A vitamina é pra anemia, né É Leva então Tentar dar esse comprimido de uma vez Aham Senta lá Esse aqui late mais só com gato Só isso Fora isso É Senta lá, senta Olá, olá O que, você não quer me ajudar a cortar esse pelo embolado aí, não? Debaixo da orelha Ah Já entendi Como é que ela está? Lion É macho Lion Lion Obrigado Eu nem vou ficar prega, primeira vez Nossa Ele é tranquilo, né Ele é assim que eu não gosto Nem gosto Eu nem gosto Para quieto também, não Tá louco Essa câmera é aquela Essa câmera do GoPro? É, só que essa aqui é a rival dela SJCAM Mas tem que ir pra falar do certo Coloca a capacete É Coloca a capacete Aí hoje eu estou filmando Eu tenho um canal lá Calma lá Olha como você corta esses cachorros todos Por isso que é quietinho, né Por isso que é tranquilo Olha quem sofre mais lá dentro É um aposador Lá eu vou falar É só Deus Pra fazer carinho nele Eu não sou cego não Pra fazer carinho nele, meu filho Senta aí lá Senta Quero deitar aqui Não deita aí É cheirar o negócio Ele é chique assim Quer cheirar então Cheira Rapaz Negócio de cheirar Só o secador que eu não gosto Bosta não O secador não gosta não Sabe do barulho Nossa Nossa Oxi O secador já Quando deito no avanho Já sobe Aí fica com a partida Toda hora tira Se não gosta de cortar Com o dedo Conta até de leite pra ele E eu, meu pai passa o bota Toda hora Ele vai se encarcer Já no remédio agora É bom você bater o botão No local Ele vai com a partida Porque você tem que arrapar Aqui no animal O ambiente Eu não tenho É, mas nós limpamos Tudo ontem Mas aí eu te aconselho Em mínimo Você bateu De sete em sete dias De sete Eu tava batendo Eu acho De três Não, seis em seis Não, três em três meses É, porque aí no caso Como eu não tava tendo Mas agora Você tem noção Foi rápido Quer ver Tem o que? Eu acho que tem quinze dias Que você pediu o menino Pra ir lá vacinar ele Não foi? Foi Então, não tinha nada O menino brincou Passou, eu passei a mão nele Aí ontem E três dias atrás Eu já tinha comentado No papo Paiolite É emagrecendo demais É beleza De questão de carrapato Aí meu pai foi passar a mão nele No outro lado De questão de carrapato Não sei nada Às vezes hoje não tem Mas uma hora pra outra Porque eu acho que eu acho que fica no ambiente Eu acho que eu acho que eu acho que você tem que bater os dois Se você bater só no animal Às vezes o efeito do remédio vai acabar mais rápido E com isso vai apetar a churra na parte Meu pai até perguntou Falou Por que você parou de comprar? Eu falei Aí eu boto Não botou Tinha removido Já Agora dá o resumo É É É É uma raça muito boa Quando eu tenho pra embolar esses espelhos Não ia estar mais aqui atrás É Calma aí rapaz Morreu um monte Mas ficou um monte Dá o É É Valeu Calma Calma Dá o Pode tomar o remédio agora Aquela última vez Eu tenho que comer com Vamos lá Um pouquinho de raça Acho que não Agora não Vem cá Laia Senta Laia Assenta 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 Então galera, esse foi o vídeo de hoje, vou encerrar aqui, beleza, deixa eu abrir primeiro, já sabe que é pra ir subir ela, afobado, vai, passa pra lá, deixa eu fechar aqui, então galera, vou encerrar aqui, senta aí lá, patinha, dá tchau pra galera, olha aqui, dá tchau, e eu fui!